Seguindo então com a quinta questão da prova de 2023 da segunda fase de matemática da FUVEST, você tem uma situação em que A é a variável associada à altura de uma escada e o L a largura de cada degrau. O enunciado dá a você uma desigualdade para a altura e também uma que relaciona a altura com a largura desses degraus. Ambas as medidas associadas a essas variáveis L e A se encontram em centímetros. No item A, você basicamente vai substituir o valor de A por 16 para descobrir os possíveis valores de L. Então, você poderia subtrair de ambas as desigualdades 2A e daí você vai substituir A por 16, de modo que você vai ficar com 63 menos 32, L menor ou igual a 64 menos 32. Então, o intervalo de valores a que L pertence vai ser 31 centímetros e 32 centímetros. Então, quaisquer valores que estejam compreendidos nesse intervalo fechado de 31 a 32 satisfazem a hipótese de A ser 16. Bom, passando para o item B, ele vai dizer que existe um sobrado cuja altura vale 252 centímetros, 2,52 metros. Também diz que o arquiteto projetou a escada para que ela tivesse maior comprimento. E aí ele explica que esse maior comprimento diz respeito à soma das larguras dos degraus será maior possível. Ou seja, ele basicamente vai querer um L máximo aqui, respeitando as normas citadas que estão contempladas por essa dupla de inequações. Dessa forma, quantos degraus terá a escada e qual é a altura e a largura de cada degrau? Bom, para isso você vai precisar se valer da norma que rege o intervalo de valores que a altura pode assumir. Então, você tem o 16 menor ou igual a menor ou igual a 18 centímetros. E bom, para você descobrir o número de degraus associado à lei que rege o intervalo de valores da altura, basta então você pegar o 252 e dividir num primeiro momento por 18, né? Porque o denominador maior vai resultar num quociente menor. E aí você tem o número de degraus e 252 dividido por 16. Aqui eu consigo dividir por 9. Em cima e embaixo eu fico com 2 embaixo e em cima eu fico com 28. Simplificando então para 14. Do outro lado você pode simplificar por 4. Então você vai ter 63 sobre 4. 60 dividido por 4 dá 15 e 3 dividido por 4 dá 0,75. Então, você já definiu aí o intervalo de N como sendo 14 até 15,75. O N acaba sendo um número inteiro, né? Porque diz respeito ao número de degraus de um pavimento ao outro. Então, fica claro que o N pode ser 14 ou o N pode ser 15. Bom, qual N nós devemos escolher? Daí você prossegue fazendo a divisão de 252 por 14 para descobrir qual vai ser a altura de cada degrau. Então, você teria aqui um A1. E também 252 dividido por 15 para descobrir qual que vai ser o A2. E claro, como você está em busca do L máximo, você vai precisar do menor A, justamente por conta da desigualdade que vai levar a uma diferença, né? Então, claramente você vai descartar o A1, uma vez que o denominador é 14 e 14 é menor do que 15. O A1 certamente vai dar um número maior do que A2. Então, você não se preocupa em fazer 252 dividido por 14. Bom, você pode dividir em cima e embaixo por 3. E daí você vai ter 5 e 84. Isso vai ser equivalente a 16,8 centímetros. E bom, você vai resgatar a mesma desigualdade lá do item A e vai substituir o A por 16,8 para descobrir o novo intervalo a que L pertence. Então, do lado direito, você vai ter 63 menos 33,6. E do outro lado, 64 menos 33,6. E daí você vai ter do lado esquerdo 29,4, menor ou igual L. E no outro caso, 30,4. E aí, como você quer o L máximo, você vai pegar o teto, ou seja, L máximo acaba sendo 30,4 centímetros. E a altura correspondente ao cenário que maximiza L é justamente o A2, que vale 16,8 centímetros. E claro, você vai considerar o número de degraus igual a 15 justamente para você minimizar o valor da sua altura. E minimizando o valor da sua altura, você acaba maximizando o valor da sua largura de degrau. Então, essa seria a sua resposta, ou seja, você dá como resposta final a largura máxima, a altura correspondente a essa largura máxima e o número de degraus que satisfaz a condição de 252 centímetros de altura. E para resolver o item C, você vai imaginar qual seria o ângulo de inclinação de uma escada com essa norma. Então, você poderia simplesmente fechar um triângulo em que o segmento vertical diz respeito à altura e o segmento horizontal diz respeito ao L, a largura. Então, você poderia esquematizar o triângulo retângulo que vai fornecer esse tal ângulo, vamos dizer que é o ângulo θ. Aqui você tem a altura e aqui você tem a largura. Portanto, a tangente desse ângulo de inclinação vai ser A sobre L. E agora você tem que avaliar os intervalos em que essa tangente vai ser máxima e mínima. Bom, como eu disse anteriormente, se você escolher o maior valor possível de A, você vai ter o menor valor possível de L. E se você escolher o menor valor possível de A, você vai acabar obtendo o maior valor possível para L. Então, por exemplo, nós vimos anteriormente que se o A for 16, que é o menor valor dele, você acaba definindo o teto de L. Ou seja, o maior valor a que L pode chegar é 32 centímetros. Por outro lado, se você fizer A igual a 18, você vai ter 63 menos 36, isso acaba sendo 27, menor ou igual a L, menor ou igual a 64 menos 36, isso acaba sendo igual a 28. E fica fácil ver que o L acaba estando compreendido entre 27 e 32 centímetros. E bom, para você maximizar a tangente de θ, seria interessante você escolher o maior A possível com o menor L possível, e para minimizar esse tangente de θ, você faz exatamente o simétrico disso, ou seja, escolhe o menor valor de A possível com o maior valor de L possível. Então, o tangente de θ máximo vai ocorrer quando eu escolher 18 para o A e o menor valor possível de L, ou seja, 27. Por outro lado, o tangente de θ vai ser mínimo quando eu escolher o menor valor possível de A, que vai ser 16, variado com o maior valor possível de L, que é 32. Daí você consegue simplificar, meio e dois terços. E essa seria, portanto, a sua resposta, justamente por conta do intervalo a que L pertence. Note que o exercício apenas fornece um intervalo isolado para o A e o intervalo associado a L está em função de A. Daí você avalia o intervalo de A e acaba descobrindo o intervalo de L de forma isolada também, permitindo que você consiga extrair o máximo e o menor valor para a tangente de θ.